Olá, muito bom dia. A gente está dando início aqui a mais um Talk Mais. O Talk Mais é um programa do portal SP Rio+. Eu sou o Zé Guilherme, aqui do meu lado o jornalista Elcio Costa e o nosso convidado de hoje é o Manuel Conde Neto, presidente do Conselho Administrativo do Grupo FarmaConde. Ele gosta mesmo de ser chamado de vendedor de remédios. Exatamente. É isso, bem-vindo, Manuel. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Zé Guilherme, bom dia, Elcio. Muito obrigado pela receptividade, pelo carinho que me receberam aqui. Um prazer estar com vocês aqui. Então, nós vamos falar de como anda o mundo farmacêutico, vamos falar das pendências ou do status das questões judiciais envolvendo o grupo, vamos falar dos planos e vamos falar do grande sucesso que é a nossa arena. É isso. Muito obrigado. Eu queria começar o seguinte, você aqui acabou de falar para a gente que está em contato direto com as autoridades de Israel para criar novos negócios, trazer novos negócios. Eu queria saber que papos são esses e se isso já faz parte de uma empresa que volta à cena com tudo. Graças a Deus, a gente é abençoado de trabalhar com saúde e a gente está em contato constante com Israel, em especial com o Instituto Shain Weissman, onde o presidente, o Shalom Shen, que é o presidente lá do Alon Shen, desculpe, falei o nome errado, falei Shalom aqui, é muito Israel na cabeça, né? Mas o presidente Alon Shen teve conosco semana passada e colocou todo o portfólio à nossa disposição e a gente tem NDA assinado lá, por isso que eu não posso abrir quais medicamentos a gente vai trazer para cá, mas vai ter uma composição muito grande, muito boa, com a tecnologia de Israel em medicamento, em comunicação e em segurança também, que a gente pretende trazer, onde nosso ex-prefeito, agora nosso governador em exercício, Felício Ramud, inclusive é judeu também, e que já trouxe várias tecnologias aqui para São José dos Campos também. Muito bem. Eu queria, a gente falou desse ponto atualizado, né? E agora eu queria saber o seguinte, como é que um grupo de vocês aí, criado desde as décadas de 90, né? 30 anos, a gente fez 30 anos esse ano agora. E vocês, com uma pequena loja lá em Ubatuba, né? Sim. Se transformaram nessa potência? Eu sou uma, eu te agradeço, Zé Guilherme, mas não sou uma potência, a gente está de pequeno para médio, tentando crescer nesse Brasil que é uma loucura, que é a legislação. É, mas você que tinha uma loja e hoje tem mais de 200, quase 300? Vamos chegar a 400 esse ano. 400, então eu acho que... É, mas no ramo farmacêutico ainda é um pequeno grupo, porque o grande grupo tem mais de 2 mil lojas, um grande grupo nos Estados Unidos tem 8 mil lojas, 10 mil lojas, então a gente é um pequeno grupo, a gente agradece a Deus só de trabalhar com saúde, e está focado agora em fabricar medicamento também. Já fabrica cosmético, fabricamos suplemento alimentar, agora vamos fabricar medicamento também, aqui em São José. Tudo montado aqui em São José dos Campos e no Vale do Paraíba. É, no mercado nacional, acho que vocês são o 14º no ramo farmacêutico. É um pequeno grupo, você está sendo modesto, né? Você está sendo modesto, e a modéstia é uma virtude, nunca é um defeito. Mas, tentando retomar a conversa, para a gente começar a fazer uma linha narrativa da entrevista, vocês começaram em Ubatuba, nos anos 90, e hoje pode ser chamado de um grupo modesto, mas um grupo relevante no cenário nacional. Mas teve um... é um case de sucesso. Agora, nesse meio tempo, teve uma questão que foi uma pedra no sapato, um espinho no sapato, um espinho no pé, que foi a questão da condenação por uma fraude fiscal. Como é que... se explica isso, qual a situação atualizada disso, e que impacto teve isso no negócio e pessoalmente? Foi devastador na época, né? Em 2017, foi devastador, mas a gente fez um acordo de delação premiada, onde nós cumprimos o acordo, e o Ministério Público fez o papel dele de pedir o cumprimento do acordo e a concessão do perdão judicial. Ratificou esse pedido, e nós estamos aguardando agora o Tribunal de Justiça ratificar o pedido feito pelo Ministério Público, tanto no âmbito aqui do Cidade de São José dos Campos, quanto no âmbito estadual também, pelo Procurador de Justiça, que representa o caso no Tribunal de Justiça. Mas como é que foi dar a volta por cima, né? Na verdade, isso foi um solavanco numa trajetória extremamente ascendente, e como é que se lidou com isso? A gente é uma empresa familiar, e nós nos consideramos abençoados e temos muita fé. Então a gente deu a volta por cima, graças a Deus, porque se não for por Deus, a gente não está nem aqui conversando, né? Então, eu sou uma pessoa que tem muita fé, e a fundadora da nossa empresa, a minha esposa, que ela que é farmacêutica, que é fundadora, então a gente deve a nossa fundação da empresa e tudo, a mulher que fundou, que é a Cláudia Conde. A gente, quando nos casamos e fundamos a empresa, tivemos nossa filha, que é uma benção, que é a Giovana Conde. Então nós somos uma empresa familiar, e procuramos sempre uma abençoada, uma empresa abençoada. Estamos sempre unidos, a família sempre unida, e por isso que a gente deu a volta por cima, porque a família estava sempre unida. Isso é muito importante, a família unida é um valor considerável. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês começaram a diversificar, são apenas um ramo de farmácia, a gente vai falar da farmácia, que eu tenho uma curiosidade sobre farmácia, que talvez você possa me explicar. Pois não, amigo, estou à disposição. Mas vocês começaram a diversificar, e hoje, na cidade de São José, vocês são conhecidos pelas farmácias espalhadas, aquela farmácia laranja, espalhada aqui e ali, a gente vê bastante no cenário, mas vocês derivaram os negócios. Hoje, vocês gerenciam, administram, exploram um marco na cidade, que é a Arena, que durante muito tempo ficou parada, foi retomada, concluída, e a gestão da Arena passou para vocês. Devemos isso à administração de Felício Ramut e Anderson, porque eles que terminaram a Arena, que foi começada, acho que 15 anos atrás, e a administração maravilhosa do Eduardo Cury, a administração maravilhosa do Felício, a administração maravilhosa do Anderson, que a gente deve ter terminado essa Arena, onde a gente participou da concessão, de 25 anos, mais 5 prorrogados, onde a gente fez um investimento significativo lá, para que colocássemos LED, outras adaptações que a gente está fazendo, mas a gente deve a Arena, São José dos Campos deve a Arena, a administração Felício Ramut, de Eduardo Cury e Anderson. Agora, essa gestão que vocês têm da Arena, com investimento que foi feito lá, porque foi feito um investimento maciço, colocou São José no cenário nacional de shows, isso é muito importante para a região e para a cidade. Para nós é o que eu te falei, a gente é abençoado, a gente começou a trabalhar com isso, o Roberto Couto é muito competente também, que é o nosso gestor da Arena, então o Roberto consegue trazer shows para cá, junto com vários empresários da região, que promovem shows. Então eu devo ao conjunto da obra toda, a administração municipal, a administração do Roberto Couto, e as bênçãos de Deus que vêm para nós aqui, que está dando certo tudo, graças a Deus. Está na agenda o show do Roberto Carlos, está na agenda agora o show do Roberto Carlos. Agora o show do Roberto Carlos, exatamente. Inclusive está no portal de vocês já, aqui anunciando, eu vi hoje aqui. São tantas emoções. É, isso aí. Viu, Manoel, a Arena, além de ser esse marco para a agenda de shows e de espetáculos, ela movimenta a economia, não é? Sim. Esse é um fator bastante a considerar quando se tem esse tipo de ambiente. Fala um pouco para a gente dessa potência econômica representada pela Arena. Como eu te falei, a gente é abençoado. A gente trabalha com medicamento, então a gente traz remédio, traz saúde para a população, e a Arena nada mais é, eu vejo assim, como saúde mental, porque é para trazer entretenimento para a cidade, para o município, e graças a Deus lota os hotéis, traz muita gente para cá, cabe uma média de 8.500 pessoas, aprovado pelo Corpo de Bombeiros lá dentro. Então, é uma arena que a gente está fazendo uma ampliação agora com a licença da Prefeitura, a gente pretende fazer o American Bar, pretende fazer beach tennis lá do lado dela, fizemos a pista de skate, fizemos a comunicação interna e externa dela, estão aprimorando. Então, para nós é uma grata surpresa o que está acontecendo, de trazer esse sucesso e entretenimento para o município, e o nosso objetivo é sempre trazer saúde, saúde mental, saúde espiritual, paz, é o que a gente quer trazer para a cidade, estamos conseguindo com essa arena também, que, como eu te falei, está sendo cansativo, mas a gente é abençoado em trazer, colocar a mão nas coisas e dar certo. Graças a Deus está dando tudo certo. Essa pista de skate, hoje ela é, meio, entre aspas, exclusiva da Pâmela. Quando é que a gente vai ter a pista aberta para todos? Na verdade, está pegando uma pessoa para administrar a pista, e a gente pretende ver se esse administrador, como eu não entendo nada disso, está pegando uma pessoa que entenda para administrar e trazer e fomentar lá o pessoal para treinar. A gente fez uma pista com capacidade de treinamento para o pessoal que vai concorrer a nível mundial até. É uma pista que, sobre todos os aspectos do skate que exige, o nosso engenheiro, o Eduardo Mota, fez uma primorosa pista lá. Mas a gente pretende pegar uma pessoa profissional para explorar também, no bom sentido, é lógico, trazer o pessoal para lá e fomentar o skate aqui também na cidade. Agora, tem uma grande aposta no esporte, que tem o vôlei, por exemplo, que vocês patrocinam, tem a pista do skate que vocês patrocinam. O futebol, que está com os carros, que a gente patrocina também. Exatamente, ia chegar lá. A Águia está agora nas oitavas. A Águia está voando. Nas quartas, oitavas ou quartas, eu nunca lembro direito, eu confundo tanto, porque eu só sei coisa do Corinthians. O Corinthians não está jogando porque está fora. É o Corinthians e Itaubaté, né? Não, eu torço na realidade para o Cruzeiro de Cruzeiro, da cidade de Cruzeiro, é um time que não perde há 32 anos, também não joga há 32 anos, mas eu ia, é o invicto há 32 anos, o grande papagaio do vale. Mas voltando, voltando ao assunto, ele goza de mim, mas é verdade. O grande, voltando, o esporte é uma aposta, de repente, é uma vitrine também de vocês, né? Saúde, o que eu te falei, nosso propósito, saúde para todo mundo, saúde mental, saúde do corpo, então a gente tem que trazer saúde, o esporte é saúde, o esporte é tudo de bom para todo mundo, todos os países que são desenvolvidos é que fomentam o esporte, então é isso que a gente trabalha, esse que é nosso propósito de vida. E nessa linha dos esportes, o que a gente pode esperar, de repente, nesse ano de 2024, nos próximos anos? A gente está trazendo mais patrocinadores para o time de vôlei, a gente conseguiu agora outros dois patrocinadores, estão fechando o contrato, e eu pretendo apoiar forte, pode abrir aí? Ainda não está assinado o contrato, eles pediram para não abrir ainda, o próprio dono do time, que é o Rodrigo, falou para esperar um pouquinho para assinar o contrato, mas são dois patrocinadores relevantes, eu trouxe a CIMED, trouxe a Minalba, trouxe a DM Card, trouxe a Americanet, trouxe sete patrocinadores para o time, e a prefeitura também, dá um valor significativo para o time de vôlei, de base e o profissional, que é outro mérito do Anderson, também que tinha que tirar o chapéu para a prefeitura, aqui com a Kátia também, que é a nossa secretária de esportes, que dá um apoio significativo para todo esporte no município. A prefeitura tem conseguido se encaixar na agenda da arena, que há um compromisso social da concessão, para que a cidade tenha o seu espaço tudo é auditado, e a prefeitura cumpre certinho e se encaixa primorosamente. Todo jogo que tem, tem doação de alimento, que é feito através da entidade social ligada à prefeitura, que vai distribuir, que a primeira dama faz a distribuição de alimentos, algumas toneladas de alimento já foi doado, para assistir o show, tem que levar um quilo de alimento, assistir o jogo, um quilo de alimento, que é doado depois para a Secretaria Social, que distribui para a entidade carente. do município. Sempre que se fala sobre esse regime de concessão de espaço público, a arena é um regime de concessão de espaço público, a arena é do município. Se lembra da Farmaconde, pela importância dela no espaço. Ela foi lembrada e foi citada agora, recentemente, não lembro direito a data, quando se apresentou o projeto do Parque da Cidade, que era um projeto de exploração diferente do Parque da Cidade, para tirar do município todo o impacto financeiro da manutenção do espaço. Existe esse interesse? Vocês foram citados? Ou existe alguma conversa sobre isso? O que você acha dessa questão? Na verdade, a gente nem se habilitou para participar, porque a gente está focado na arena. Então, a gente quer ampliar a arena e, quando você perde o foco, a gente está focado na arena, focado em abrir mais lojas, focado no laboratório. E eu sou uma pessoa que eu sou muito focado e resiliente, porque as porradas que a gente levou e estamos aguentando, graças a Deus, mas o foco nosso hoje é na arena mesmo. O parque não foi nem aventado a possibilidade de a gente participar de lá, até porque a gente, como está focado aqui em dar resultado aqui, você vê, até a pista de skate não está otimizada para o que a gente quer ainda. A gente quer fazer uma utilização melhor dela. Então, se eu perco o foco, acabo não terminando aqui e não começo lá, então, vamos focar sempre na arena. Agora, foco é uma coisa que parece que não falta você realmente. Vamos falar agora com o Manuelzinho, vendedor de remédio. É isso que eu sou, vendedor de remédio. É, você falou ali brincando que é o Manuelzinho, vendedor de remédio. Por isso que eu estou tomando a liberdade, não estou tratando do ser... é Manézinho, é Manézinho. Manézinho, então tá bom. Melhor ainda mais fácil ainda, Manézinho. É isso aí. Não vou falar de CEO, presidente... Tem que tirar esse glamour todo que existe, porque esse glamour eu acho que afasta a gente do nosso público. Eu acho que é uma coisa que essa ostentação, esse glamour, não existe na nossa empresa. Nós somos vendedor de remédio, a gente agora está fabricando remédio, a gente fabrica... Essa é a minha pergunta. Pois não. Vocês começaram lá em Ubatuba, pequenininho, pipipi, pô, 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 hoje vocês empregam sete mil pessoas, tem atuação em São Paulo e Minas Gerais, se não me engano. Minas Gerais também. São Paulo e Minas Gerais e estão dando um passo esperando a autorização para a produção de medicamento. O que isso significa para o grupo? E o que falta para isso? E qual a responsabilidade? Produzir medicamento é uma coisa séria no Brasil, principalmente, no mundo inteiro, mas no Brasil, principalmente, que é uma população tão carente de recursos. Eu sonho com um laboratório há 20 anos. Então, para nós, agora no grupo, fabricar remédio, eu falo, brinco sempre, que remédio cura mais que medicamento, é remédio que a gente vende e fabrica mesmo. Fabricar remédio é um divisor de águas para a nossa empresa. Quando a gente começar a fabricar remédio, pegar uma molécula inovadora, então você vê, você sabe qual o remédio mais vendido pela Sanofiadentes do Brasil? Qual que é o remédio chama Dorflex, um relaxante muscular. É o que manteve a Sanofiadentes e a potência que ela é lá na França com um único medicamento. Depois vieram as estatinas, por exemplo, que quando fizeram na Pfizer. O Viagra, depois com a Pfizer. Depois veio o Cialis, para o Lili, Elilili. Depois, eu estou falando, uma molécula que salva tudo. Agora tem o Zempic, o pessoal está usando para emagrecer, que é para diabetes, que mudou o PIB de um país. A Novo Nordisk, que é o fabricante, mudou o PIB de um país. Então, se eu trago uma molécula inovadora de Israel para cá, por exemplo, eu mudo o PIB de São José com o produto. Então, a importância que tem hoje de fabricar remédio é que, como eu sou, graças a Deus, me considero abençoado, ainda vamos acertar uma molécula, porque eu tenho certeza disso, com Israel junto conosco, vamos fabricar aqui no Brasil, vamos curar muita doença que não tem cura hoje ainda. Então, o Alonxen, por exemplo, ele é dedicado exclusivamente à neuropsiquiatria. Então, ele desenvolve medicamentos contra Parkinson, contra Alzheimer, por exemplo, que são doenças degenerativas que não tem cura. Cada vez mais presente na sociedade atual. Então, a gente está desenvolvendo, por exemplo, uma molécula nesse sentido. E se eu achar, para mim, o objetivo da minha vida já foi cumprido. Esse laboratório será aqui em São José? Já é. Já é aqui em São José? Está montado, há 10 anos ele foi feito, 7 anos para terminá-lo, há 3 anos ele ficou pronto, há 3 anos a gente está sendo fiscalizado pela Anvisa e agora a gente teve a CTO, que é o Certificado de Técnico Operacional, e o CBPF, que é o Certificado de Boas Práticas Farmacêuticas. Aí a gente foi liberado para fazer o lote piloto, aí você faz o lote piloto, espera mais um ano para ver se não tem oxidação, se o remédio é colocado em uma câmara para depois começar a fabricar. Onde que é? No Eldorado, o condomínio Eldorado. Nós temos 4 plantas lá, inclusive tem uma planta pronta já de laboratório de 20 mil metros, que a gente fez o prédio já. A gente fez um pequeno de 3.800 metros, que é esse que tem a aprovação, e já tem um outro de 20 mil metros pronto já, que quando sair esse primeiro, o segundo já vai para lá já com toda a tecnologia, que a gente está desenvolvendo e já está montando. Então, logo no início da nossa conversa, a gente falou desse contato com Israel, e a gente vê que ele está sendo fundamental para a sua empresa hoje. Acho que para o Brasil é fundamental esse contato com Israel, porque você vai num país quente, onde você faz uva e faz vinho, você vai num país onde tira água do deserto, você vai num país onde você vê a tecnologia que a gente viu lá, é uma coisa que, se não acreditar em Deus, é que você tem algum problema mental, porque lá está a comprovação que Deus existe, porque é uma coisa absurda que o ser humano consegue fazer lá. Tem data para o início da operação? Julho. Julho agora. A gente já produziu o lote piloto, já está pronto, já dipirona, paracetamol e mais sete produtos que eu não me recordo agora de cabeça quais são, mas a intenção é aquilo que eu te falei, a gente estando habilitado é pegar uma molécula que muda a vida da cidade, às vezes, do país. E as questões da patente? Então, tem muita patente que foi quebrada, que caiu a patente, perderam muito patente e muitos remédios significativos e tem o dossiê que a gente compra já de medicamento pronto. Então, tem o dossiê já pronto que você compra e habilita você a produzir o remédio medicamento. Isso, o paracetamol entra nisso? Entra nisso também. Entra nesse dossiê, que é um remédio que não é exclusivo, mas... Dipirona, paracetamol e outros produtos já entram nisso aí. Já tem o dossiê pronto, você compra e não tem patente e você consegue produzir. É verificada a estabilidade do produto, que é isso que a gente fica com o lote piloto um ano, verificando a estabilidade. Como é que reage o produto, a temperatura, a intempéries, a gente coloca ele numa câmara, onde na câmara é feito esse teste no medicamento. Isso muda a vida de uma cidade, se você fizer esse acerto... Sim, eu ia começar pela cidade, porque muda a vida da cidade se você fizer esse acerto, muda a vida do estado se fizer o acerto e do país se fizer o acerto se apostar exatamente na molécula correta que vai dar o resultado. E há 30 anos não se abriu um laboratório no estado de São Paulo por causa de vantagem fiscal. É aquele imbrólico que eu te falei. E por que você abriu aqui? Porque eu tenho muita fé que aqui vai mudar a lei. E como eu trabalhei nisso e conversei com o próprio governador e todo mundo, eu tenho certeza que vai mudar a lei aqui do estado também. O estado de Minas Gerais é 1% ou 2% e sêmio. Aqui é 18% ou 12%. Mas eu tenho certeza absoluta que quando trouxermos o sal muda a lei também. Como eu te falei, eu sou um homem de fé, né? Preciso não ter fé. Mas continuando a falar com o Manézinho, deixa eu fazer uma pergunta que era uma pergunta que eu sempre tinha uma curiosidade. Eu sou... Eu não entendo disso, né? O jornalista é o grande especialista em nada. Porque a gente fala de um monte de coisa... É uma mulher ser humilde, né? Não, eu não sou, não. O jornalista é especialista... São cultos, dão aula para a gente. Duas feras aí. O Zé realmente é muito inteligente. Os dois. Só de conversar a gente já percebe a cultura dos dois. Mas eu vou fazer uma pergunta que muita gente pensa e a dúvida não é só minha. Mas a pergunta é para o Manézinho. Não é para o cara que abriu 7 mil empregos, o grupo lucra 1 bilhão em 2000... Não, fatura. Fatura, fatura. 1 bilhão estava bom. Fatura, fatura. 1 bilhão e 200 em 2023, segundo aqui o ranking da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Qual a estratégia de abrir farmácia? Porque a gente está andando na rua, a gente vê farmácia aqui, farmácia ali, farmácia ali. Às vezes a gente vê farmácias do mesmo grupo em lugares muito próximos. Qual a estratégia de abrir dessa maneira? Às vezes você está em um cruzamento, as quatro esquinas são de farmácia. Explica para mim. Farmácia é tanta loucura que você abre uma farmácia, uma na frente da outra, o que uma vende, a outra vende completamente diferente os medicamentos que vende na da frente. Nós estamos lá em Ubatuba, uma na frente da outra. Mas foi lá que me chamou a atenção. O que vende em uma, não vende na outra. Isso é inexplicável. Você tem um gerenciamento de categoria que você vende numa farmácia e na outra vende completamente outra coisa. E está muito competitivo. Farmácia, acho que falaram, abre farmácia que você fica rico, é fácil, porque na pandemia a gente vendeu muito. Então, nós tínhamos 80 mil farmácias, nós estamos com 93 mil farmácias no Brasil. No Brasil. No Brasil. Vocês têm mais ou menos quantas? Nós temos 360 nossas e 22 licenciadas, a gente considera a nossa, porque não é a nossa marca e estamos agora querendo abrir mais 2 mil licenciadas. Então, nós estamos fazendo um trabalho de recrutar guarda que a gente está trabalhando em licenciamento de marca e franquia. A gente está registrado na BF já vai fazer 7 anos. A gente tem o nosso COF, que é o manual da franquia. Temos registro na BF e agora estamos montando uma estrutura toda para franquear pelo menos umas 2 mil farmácias, 3 mil farmácias no Brasil. Onde tem farmácias independentes no Brasil deve ter mais de 60 mil. Quais são os benefícios dessas franquias para o franqueado? A gente, na verdade, já dá um gerenciamento de categoria, o que ele tem que vender, uma rentabilidade, dá o ERP, que é um sistema de controle para ele, tudo automatizado, que a gente desenvolveu agora e trouxe Israel também, e trouxe Estados Unidos, o computador também, que a gente trouxe, que é o Nutanix, que é um computador com hiperconvergência. E a gente dá toda uma estrutura pro-franqueado, que é uma farmácia que começa amadora, a gente dá uma estrutura que a gente está se profissionalizando há 30 anos que a gente existe e vai, nesses 30 anos, foi se profissionalizando. Então, vai dar uma retaguarda e uma garantia de fachada que a gente tem em gráfica. Então, a gente fabrica a fachada para a farmácia, a gente faz uma informalização de mídia, de exposição, a gente monta para ele também o gerenciamento de categoria. A gente tem várias vantagens que são apresentadas e tem uma garantia também de que ele vai faturar mais. Se ele não faturar mais, não der mais lucro, não precisa pagar nada. E a gente paga qualquer prejuízo. Essa é a proposta que tem. Ele é vendedor de remédio, hein? Sou vendedor de remédio. É isso aí. Agora, deixa eu fazer uma filosofia, uma questão filosófica. Há tanta farmácia no Brasil. O brasileiro está ficando mais doente ou é um bom negócio realmente? Na verdade, tem carência. tem muita carência no Brasil. Você vai no... O que eu te falei, nos Estados Unidos, você vai lá, nos Estados Unidos, tudo bem que são 300 milhões de pessoas, aqui são 200 milhões. Mas lá tem rede com 8 mil, 10 mil farmácias. Então, você vê que tem lugar lá que tem muito mais farmácia que aqui. Aqui, na verdade, tem muito bairro, muitos locais que não tinham farmácia e que agora abriram. Então, ainda tem muita carência de medicamento e acesso também à saúde. Remédio era muito caro. Você vê que hoje a gente perdeu muita venda de remédio porque o pessoal está apostando muito. é bete. As betes hoje são moda. O cara, às vezes, não compra comida, não compra remédio para apostar. É uma coisa que está... O público C&D e a nossa população mais carente que tem acesso ao remédio agora genérico, que baixou muito o remédio, que a lei do genérico foi feita para isso, para vender 30% mais baixo que o medicamento referência. Então, você tinha, por exemplo, a Novalgina, o remédio referência, fabricado pela Sanofia Ventes. aí começaram a pegar o princípio ativo que é a dipirona. A dipirona, quando você fabrica ela, você tem que fabricá-la 30% da barata que é a Novalgina. E isso, com isso, deu acesso para a população. Então, se o seu filho está com febre, você não conseguia comprar o Novalgina, você consegue comprar uma dipirona agora. Estou dando um exemplo só para ficar claro como é que... Para a gente entender melhor, não é? Você não sou do ramo que eu tenho a obrigação de entender disso. Muito pelo contrário. Eu, como estou há 30 anos no ramo, tenho a obrigação de explicar muito bem. 30 anos mexendo com isso. Mas essa que é a... O que popularizou mais, abriu muita farmácia, para dar acesso à população a mais medicamento genérico. Baixou o preço do remédio. Porque antigamente, o pessoal chegava na nossa farmácia com quatro medicamentos. Ele perguntava qual é o mais barato? Eu vou levar um só dos quatro. E, às vezes, o medicamento não adianta. Não era o mais importante, inclusive, para ele. Tem o antibiótico e tem o antitérmico. O mais importante seria o antibiótico. Não leva o antibiótico e leva o antitérmico só. Não tem dinheiro para comprar tudo. Com o genérico, ele consegue comprar a receita. O genérico foi uma grande sacada dentro desse mercado, dentro do país que é tão carente. E o nosso propósito é esse, é fazer remédio mais barato ainda e dar acesso para todo mundo. Esse é o nosso propósito de vida. Meu e da minha esposa. Minha esposa é farmacêutica há 32 anos também. Trabalhou como... Ela fez padronização de vários hospitais. É muito competente no âmbito farmacêutico. Tudo que ela fez na vida, graças a Deus. Eu sou apaixonado há 35 anos de casado, já estou. Parabéns. Muito obrigado. E a gente se dedica para a família. E aqui é de família para família que é o nosso lema. A gente quer levar remédio para toda a família para ter cura. Ter cura de tudo quanto é tipo de doença. E, como eu te falei, tem esse propósito nosso que é trazer pelo menos uma molécula das 18 mil que a gente trabalha que cure doenças graves igual Parkinson, igual Alzheimer e outras tantas doenças regenerativas que tem. Ela... Mudar a vida das pessoas. Isso muda a vida das pessoas. Muda a vida de tudo. Câncer. Você falou aí das farmácias nos Estados Unidos, os modelos são bem diferentes. Nos Estados Unidos, você tem a farmácia que vende quase remédio. Vende de tudo e vende remédio. Quer dizer, o modelo é diferente. Você acha que o Brasil estaria preparado para uma mudança de modelo para as farmácias? Está preparado e está acontecendo isso conosco, inclusive. A gente abriu já seis supermercados e estamos abrindo mais três supermercados. A gente já tem seis abertos há dez anos lá em Ubatuba e São Luís de Paraitinga. Estamos abrindo mais um em Ubatuba, vai para o sétimo. Qual é o modelo? Como é que funciona? Na verdade, você tem uma farmácia dentro do mercado. Só que aqui na legislação estadual paulista proíbe-se isso. Tanto é que a Abra até tentou colocar venda de medicamento em mercado, mas você tem que ter um responsável técnico que é o farmacêutico. É muita responsabilidade você vender o medicamento errado para alguém e você mata a pessoa. Então, você tem que ter um responsável técnico acompanhando tudo e o mercado fica meio solto. E lá você tem nos Estados Unidos os medicamentos que são prescritos são atrás do balcão dentro do fundo da farmácia. Então, ele vende de tudo, tem uma lista mais extensiva, mas que tem lei estadual que proíbe. que é o modelo que o Zé citou. Isso. E a gente teve que entrar com o mandato de segurança para ganhar na justiça que essa lista que não é restritiva e sim extensiva fosse colocado mais produtos que não contrastem, mas tem que ter uma divisão dos medicamentos controlados no fundo com o responsável técnico o tempo inteiro vendo o aviamento da receita se está correto ou não. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Porque não é você comprar um leite, por exemplo, não é comprar um leite, comprar um remédio. Essas lojas como é o balanço que você faz da operação dessas lojas que você citou? Iubatuba, São Luís, elas funcionam, foram bem aceitas? Muito bem aceitas. Na verdade, a gente fez do lado do mercado uma farmácia. E agora, quando a gente ganhou essa liminar que nós ganhamos agora na justiça, porque a justiça estadual não permite que monte uma farmácia dentro do mercado. Assim, dentro do mercado, não, misturado com o mercado. Então, para estender bastante coisa dentro da farmácia. É aumentar o número de produtos, dentro da farmácia. A gente trabalha hoje com 10 mil produtos, a gente vai aumentar para 15 mil produtos. Dentro desses produtos que a gente vai aumentar, vamos colocar brinquedos, vamos colocar chocolate, colocar ovo de páscoa, colocar um monte de coisa que a gente não vendia e que agora chinelo havaiana, livros. Então, uma farmácia vai ficar um lugar de comodidade para a população entrar. Porque você não pode vender doenças, você tem que vender cura, saúde. E a saúde mental, saúde espiritual e tudo que você tem é você entrar em um ambiente agradável com o ar-condicionado onde você não vai comprar só remédio, você vai comprar o chocolate, vai comprar um sorvete, vai comprar um refrigerante, vai comprar um suco, vai comprar várias coisas que se vendem em um supermercado normal. Só que no estado de São Paulo, a gente teve que entrar com uma mandata de segurança, conseguimos eliminar na Anvisa para ser uma lista extensiva, porque a lista do estado de São Paulo é restritiva. No Rio de Janeiro, é que nós temos 27 estados e cada estado é uma legislação. No Rio de Janeiro, você pode vender de tudo, em Minas Gerais, você pode vender de tudo e aqui em São Paulo, não. Quando você está falando nós, você está se referindo brasileiros, nós, brasileiros, nós, donos de farmácia, empresas, empresas brasileiras, donos de farmácia, nós todos aqui estamos no Brasil, todos nós aqui, todos nós comerciantes e público em geral, clientes e comerciantes, nós temos que se adaptar à legislação de cada estado e muda muito. É difícil ser empreendedor no Brasil? Você é um cara de sucesso. É coisa para a mané. Parece ser uma pergunta estranha, mas é difícil. É coisa para a mané, meu amigo, vou te falar. A gente gosta muito de gente, por isso que a gente está empreendendo e amamos multiplicar riqueza. É o nosso segundo propósito. O primeiro propósito é levar à saúde, o segundo é multiplicar riqueza. Mas você tem que gostar muito de gente, porque a legislação trabalhista no Brasil é complicada. Nós temos um problema de reclamação trabalhista porque a gente está pedindo para o cara trabalhar. Você tem que pedir com jeito para trabalhar hoje, senão é assédio moral. Com 7 mil funcionários é complicado. Você tem que ter jeito para conversar, você tem que ter um RH muito ativo para conseguir não infringir nada. Porque conforme o que você fala, hoje está muito complicado até para você conversar. Tem que ter banheiro para gêneros distintos, você não pode discriminar. então nós temos casos de pessoas que têm gênero que é feminino, que é mulher, mas que quer ir no banheiro masculino. Nós não podemos proibir. Não pode ter gênero hoje. É uma adaptação que nós tivemos que fazer agora adaptando a legislação vigente. E está acontecendo isso em escolas também. Então eu estou dando um exemplo de vários outros que tem no Brasil que é complexo. Eu sou advogado e eu me perco às vezes nas leis. Imagina quem não é advogado para administrar uma empresa hoje. Uma loucura. A gente está vivendo mais. Graças a Deus. A prova sou eu e o Zé Guilherme. A gente é feito para durar no mínimo 120. A gente é feito para durar no mínimo 120. Graças aos medicamentos também. Exatamente. Como é que o mundo farmacêutico trabalha com essa questão da longevidade? Então é uma coisa que a gente vê lá em Israel que acontece muito que a gente vê. Estatinas, por exemplo. as estatinas que eu mencionei que foi feita pela Pfizer. Você vê o tanto de infarto que tinha antigamente o tanto que durava as pessoas e o tanto que dura hoje. Porque afina o sangue não deixa mais se comprometer as artérias limpa tudo quanto é tipo de impureza que fica no teu organismo tira os oxidantes do organismo. Então o trabalho lá está sendo muito bem feito nesse sentido de ter longevidade muito maior com os medicamentos que estão desenvolvendo. já tem vários que foram desenvolvidos já e a preocupação hoje são as superbactérias porque tem antibióticos que foram usados indiscriminadamente e o uso indiscriminado de antibiótico faz com que a bactéria fique mais forte. Então por isso que ficou muito controlada agora a venda de antibiótico também nas farmácias. Mas a longevidade vai estar garantida mais com o nosso laboratório aqui também que o nosso objetivo é esse a gente durar muito ainda. Quero te ver pelo menos com 130, José. Deus quiser, Zé Guilherme. Ô, louco, Zé. Pelo menos com 130 eu quero te ver ainda. Quero fazer outra entrevista contigo aqui. Vamos marcar? Vamos marcar. Mas só quando ele tiver 130 o Zé é um garoto vai demorar muito tempo. Manuel, a gente vê que você tirou de letra a questão, as pendências judiciais. o seu otimismo parece que já passei por um câncer em 2015. Estou vivo aqui. Passamos pela pandemia. Estamos vivos aqui. Eu abraçava e beijava a minha esposa quando ela teve Covid. Eu nunca peguei Covid. Então, é o que eu te falo. A gente é abençoado de estar vivo já. Então, esse negócio de eu não me permito ser pessimista. Porque o fato de estar vivo já é um milagre. Então, a pessoa que já é pessimista já tem que levar algum castigo já. porque não pode ser pessimista de forma alguma. Então, eu na verdade sofri bastante, sofro bastante com o que aconteceu. Mas eu me coloco na obrigação de ser otimista e grato a Deus por tudo que a gente tem. E o propósito nosso de vida é levar saúde, levar remédio e multiplicar riqueza. Que é o que a gente conseguiu fazer. Então, o que a gente tem que agendar é a inauguração do laboratório. Em julho, segundo ele. Vai ser. Vocês já estão convidadíssimos. Vai ser uma honra recebê-los lá, por favor. Agora, nesse otimismo, o senhor ia fazer uma pergunta que, na realidade, às vezes é difícil a gente... Isso não é nem otimismo, é gratidão. Eu sou grato a Deus de estar vivo. É o que eu te falei. Não é nem otimismo, só é gratidão mesmo. Porque a pessoa que não tem gratidão a Deus não tem caráter. Acho que tem que ser grato a Deus de estar com saúde. Só de a gente ter saúde já tem que ser grato pra caramba. Porque a gente vê tanta doença. Principalmente você que vê isso no seu balcão. A gente estar vivo com saúde já é um milagre. A gente presencia um milagre todo dia, que é uma frase de Einstein, inclusive. Falou que milagre todo dia a gente está vivo. Porque é um milagre a gente estar vivo. Porque é tanta desgraceira que pode acontecer a gente estar vivo e não é um milagre. Mas eu ia fazer uma pergunta que é difícil as pessoas responderem. Você teve uma vida ascendente. Você estava falando lá que você vendeu limão, você foi cobrador. Borracheiro. Borracheiro. Depois você foi delegado lá em Ubatuba. Criou um negócio e o negócio floresceu. Como é que o mané, o manézinho, se define como pessoa? Qual a definição que você tem pra você? Quem é você, afinal? Como é que você se define? Uma pessoa abençoada. É o que eu te falei desde o começo. Abençoado porque eu me considero uma cultura mediana e tudo que deu certo pra mim é porque Deus coloca a mão e fala assim, olha, vim o presidente do Instituto Weisman e falar pra mim que quer negócio comigo até a quarta geração, a explicação é só Deus. Não tem o que vai falar pra mim que acontece isso. Então, eu me acho só uma pessoa normal, mediana e abençoado. É assim que eu me defino. E muito grato a Deus por tudo que eu tenho, pela família que eu tenho e pelas conquistas que eu tenho. E ter amigos igual a vocês, assim, que me prestigiam. Vai ser um prazer recebê-los lá na nossa inauguração do laboratório. E na festa de 130 anos do Zé. Exatamente. Bom, espero que você esteja junto pra gente acreditar. A gente vai estar uns três anos mais novo com 127, mas vamos estar lá. É, com certeza. Hein? Ou quem sabe em Israel. Quem sabe em Israel, por que não? É um prazer. Se o Netanyahu ligar pra gente como ligou pra ele, a gente atende, fala que estaremos aí, não é isso? Exatamente. Então tá bom. Muito bem, a gente já ultrapassou o nosso tempo. Um pouquinho. Já estamos com 40 minutos de entrevista. Eu queria agradecer muito a presença do Manuel Conde aqui no nosso programa, né? A gente tirou várias dúvidas. É, a gente conversou com o Manuel Conde e Neto, mas o Manézinho é bom de papo. Muito obrigado. Vocês são simpatia. E volte mais vezes, né? Obrigado, Zé Guilherme. Muito obrigado. Essa entrevista ficará disponível nos canais aqui da SP Rio, no Spotify também. E venha sempre. Obrigado, Elcio. Eu que agradeço. Até a próxima, Manuel. Muito obrigado, Zé Guilherme. Muito obrigado. Até. Até. Tchau, tchau. Obrigado.